Sem dúvida, a primeira é a família, que é a família quando está próximo de nós. E a gente tem um exemplo grande aqui, que é a minha esposa que está aqui do meu lado. Eu, sem ela, eu tenho certeza que ia ser difícil suportar. E ela sabe disso, porque não foi fácil. Eu tinha aquele pavô referente à agulha, à medicina, naquele paradigma que eu falei na vez passada também. Isso foi quebrado devido a esse acontecimento. E fora isso, são os colegas, as coisas que acontecem, os projetos que aparecem, as orações que foram feitas, as contribuições também que eu recebi, sendo menos pouca, mas foi de grande valor, porque na situação que eu me encontrava no hospital, era complicado, porque praticamente parou tudo. E a gente recebeu alguns apoios importantes, e que deu para a gente conseguir ir levando um cada dia a mais. E o que mais mexe e faz com que eu faça essa adaptação é exatamente esses novos projetos que estão acontecendo.